Sorteio Capital e Interior, Terça da Sorte! Peço pra você no primeiro prêmio, 10 mil reais! Segundo prêmio, 2 mil reais! Terceiro prêmio, mil reais! Seis extras de 500 reais cada! 20 giros da sorte de 50 reais! Cartela apenas 2 reais e 50 centavos! 25 de outubro, às 20 horas, aqui no Canal da Sorte! Realização, Instituição Alex Alves!